Tenho uma livezinha agora Zero pessoas Iniciando a live Vamos ver que negócio Oxe 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 Tem alguma coisa errada ocorrendo no portão norte Carregando o circuito . . . . . . . . . Bora que bora, bora que bora, tropa. . 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 Let's go oi meu e aí gava eu tô fazendo aqui um teste na minha setela e se inscreveu aí no canal tá galera tá fortalecendo o que é que tá alto, tá baixo deixa eu ver como é que tá, tá ok graças a Deus obrigado por tudo Deus, bora e bora melhor desafio vai tomar tá feio tá aqui com as lascadas é a situação da torre cara, vai tomar agora ele vai tomar ele vai tomar ele vai tomar ai que apelão que apeludo essa carta é apelão demais ainda bem que não foi nefada tome essa receba melhor do mundo graças a Deus pai obrigado meu Deus tome, receba tome tome mas tem que levar porque não é o melhor do mundo graças a Deus a torrinha já era aiii ta caralho essa carta é a pele negão auaure Ai, nem para ficar invisível, agora levo essas três coroas, agora a Kwoni, vai defender aqui com tudo, defende, defende, vai ser as três coroas para a casa, ta porra menor, toda essa porra, quando é que a peluda, bora galerinha, entra ai na live e compartilhe, Quero um milhão aí, fé em deus, meu deus. Coleta aqui as cores, arrumou para aqui as cartas. Deixa eu ver. Ah, agora eu estou pausando. Coleta aqui as cartinhas. Quatro. Não sei. Será que dá mais? Dá mais não. Só tô tão nervosa. Um esquiqueirinha. Não dá. Não queria também não. Tronquete. Tronquete não. Deixa eu ver pra ter mais aqui. Aqui é meu clã, tronquete. Aqui é meu clã. Só os bravos. Aí, aí. Só os bravos. Berloto. Deixa de besteira, amor. Deixa de besteira, amor. Deixa de onda a vida. Lá, lá. Lá, lá, lá. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Saindo para o joizinho, eu vou agora. De novo. Agora eu perdi mesmo. De novo. Muito bem. Aqui em novo. O que não? O que não? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não. Caraca, véi. O que você está fazendo aqui? Amém. 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 Agora eu me lasquei geral. Ou será que não? Pra porra. Agora eu me lasquei. 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 Ainda vou ver esse jogo. Você vai ver. Agora eu me lasquei. Besteira. Se liga amor. Deixa de besteira. A bola. 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 Agora eu maté. Agora eu borrei Ai calica, segura esse combo ai Tô dizendo que esse deck é pesado, olha lá o cara chega tremendo na base Já levamos um Tô querendo levar outro agora Muito bem Que jogada incrível Que jogada incrível Essa carta é apelona demais Ai Torrinha já era ali Não levou não ainda Deixa de besteira Deixa de besteira Eita porra Agora eu tô com uma cagada do carro Eita porra Eu já levei duas mesmo Caralho demais Eita porra Metase porra Eu já Tau Tau Vou abrir mais um bauzinho aqui. Bora compartilhar a live, homem. Bora compartilhando a live aí. Compartilha, compartilha. Vou bater pelo menos dois inscritos. Jogo demais, jogo demais, jogo demais. Segura aí. Esqueceu, pô? Dá uma esquentadinha. Ah, não, velho. Puxa, cara. Sério, cara. Sério. Sem mexer não, bruxa, velho. Não, velho. Fale agora. Aguare. 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 Aqui o corredor O meu corredorzinho lindo Ei, só transformou em um porquinho Ih, agora pegou Agora pegou Marra-vida louca Já era Topa nenhuma? Caraca, mosquiteira Eita, agora esse combi veio pesado Mentira Boa jogo Boa jogo Boa jogo demais Bora tropa Compartilhando aí a live Mais um aqui no desafio do corredor Noé Ah, esse daqui é brabo Ei, agora eu borrei Ouça Bateu isso Empacou na E agora vocês se perguntam O que eu faço Bixiga que é bicho Bixiga que é bicho Um porco selvagem Eita velha, a mosquiteira não grudou Eita velha, a mosquiteira não grudou Tô nervoso Jogar assim De cara, tá ligado Se grudar já era Se grudar já era Se grudar já era Não tem besteira Não tem besteira Já era Já era Essa cardia pelona Demais Se tu tá doido Obrigado Meu Deus Se aquela é a pelona Imagine essa agora Ai, ai, ai Tô ligeirinho Ele Mas eu sou mais Muito bem Boa garota Boa, meu Pitch Segura aí Segura aí Segura aí Leva, leva, leva Ai, papai Como eu sou bruto Chora mesmo Mais um Ok Pagai Cê moro Daqui Quem quiser A pelão Não Cês viram Aí Não posso dizer Nada Agora eu me lasquei Nem Nem pro meu Oxi E é o Quem Véi Não conseguiu Não viu Tem que jogar Aqui Minha cartinha Tá ligado Ligado, né Lascelou Agora Vai sentar Aí Não Não fica invisível Não Igual o dele Fuma Uma bola De fúria Aí Segura Segura Agora Aquela torre Já é Minha Aquela Já Tá me Danificando Ele Vai jogar O Mega Cavaleiro E Eu Vou Corromperá-lo Não Jogou Melhor Ainda Melhor Ainda Melhor Ainda Que Revira Volta Aqui Não Aqui Não Aí Aí Dá Raiva É Isso Véi Fica Com Unano Invisível Não Está Pior Cagada Sua Pior Cagada Sua Vida Que Virada Que Virada Excepcional Vida 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 Perceber Vida Meu Clãzinha Aí Clã Gerê Quem quiser Está Entrando Só Top 1 Uma Guerra Vai Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Mas É Brabo Menino Quem Quiser Está Entrando Aí Pode Entrar Tá Liberado Bora Lá Joga Você Aqui Você Aqui Se Liva Ó Ó Ó Dá Não Joga Assim Véi Dá Não Ó Já Vem Ó Pai Vem 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 Pegar Que Esqueleto Acho Que Essa Daqui Eu Vou Perder Tô Tô Sentindo Aqui Tô Sentindo Aqui Ó Vem 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 Vamos ver, vamos ver o que vai ser Corre 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 Eita, esqueletinho bravo Agora que ele foi bravo Eita, que jogada Uma roupa que eu usei Tá pregui que te dá, pô Homem O menino tá nervoso ali, não Acha Que a vida é uma só Eita, filho da pele Foi o maior deck e counter da história Ai, ave maria Todos os homens Isso, ficou invisível Ave maria Esse cara joga demais Até lá, do safado Até lá, do safado Mas, que porrada eu fiz agora Estelada, só um pouco Grêmio 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 Bom Ai 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 Vai jogar o zap Não jogou Caraca Que jogada Eu sinto que eu vou perder Você lembra que ele disse isso? Vireu o jogo Vireu o jogo, bravo Isso, parabéns Caraca, velho Caraca, velho Economiza aquele elixir Né Ah, porra Olha o dano Joga aqui na mosquiteira Recuada Meu Dura Teston Aqui Dura Teston Leva Deixar Uma bombinha Aqui Jogar um pedaço De power Aqui Com meus Batman Vou jogar Meu time do Vasco Recuado E minha Ele joga Um pedaço De power E eu jogo O meu Ah Jogou Tornado errado Segura aí Agora Double kill Então Meu Dura Teston Ele jogou O treinador Do Vasco Na ponta Eu jogo Minha Chapeuzinho Vermelho E os Filhos Dos Batman Para Estar Calperando A Frozen Dele Joga Aqui Meu Meu Tanque De guerra Bota Você Aqui Com Meu Dura Teston Aqui E joga Você Aqui E agora Eu fiz uma cagada Vamos Agora Eu fiz uma cagada Burral Mesmo Ou Será Que Não Agora Eu fiz uma cagada Ruim Aqui Ou Ou Será Que Não Se Liga Nessa Virada Nossa É Mal Fih Ai Nós É Má Aqui É O Time Do Noel Graças A Deus Pai Obrigado Meu Bom Dia Agradeço A Deus Todo Dia É Bom Demais O Pai Tem Mãos Que Tem 2 1 Compartilha Aí Pega o celular Da mãe Do Vô E bota na live Pra ajudar Bora Que Bora Será Que Os Caras Copiaram Meu Deck Esse É Meu Deck Será É Não E O Time Do Vasco Pegou Marros Filho Do Batman É Mais Rápido O Deck É Meio Parecido Com O Meu O Deck É Meio Parecido Vamos Colocar Mosqueteiro Aqui Não tem Nada É Uma coisa Como a Outra Vamos ver se Ativou A habilidade Ativou É É É É É Time do Vasco Time do Vasco E o Time do Vasco Dele Ganha O Eu Eu Recalterar Não Calterou Curou É Não Dá Raiva Quando fica Invisível Mas O meu Não Fica Agora Cone Agora Cone Cone Meu Deus Cone Bota aqui No meio Você aqui Tudo bem Do Vasco Eita Invocação Do Vasco Ai Mas O pau Lá O pau Lá Quase Mato Joga Aqui Meu Tronquete Vendo Você Aqui Bem No Cantinho Pra Fazer Isso E Grudar Na Torre Tem Que Levar Tem Que Levar Quase Quase Mexe Aqui Comigo Com meu Deque De novo É O Diogo R.V. Eu não sei Não De novo Essa chave Joga Um Aqui Arena 8 Aqui É Fácil Tem Nem Graça Já ganhei Um Doido Aqui Agora Minhas Cartas É Tudo Fraca Deus Deus Cartas O Foda É Que Ele Só Ataca Carvalho E E Eu Só Defendo Que Eu Não Quero Perder Bota A minha Chapeuzinho Vermelho Aqui Ou Ou Também Ainda Não Não Desisteu 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 Impressionante Calma Ainda é cedo Aí Nove A Ah Ai, 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 que começou a rir O banco fecha 3 Calma Fechar aqui A live Se inscreve Depois é o aval É Mais Talma